A prática do aquarismo tem aumentado no mundo todo. Cada vez mais pessoas dedicam parte do seu tempo à criação de peixes ornamentais, animais que com o tempo acabam fazendo parte da família. Nossa equipe conheceu um aquarista aqui de Campina Grande que realiza o aquarismo jumbo de aquários e peixes de Porto Maior. Confira mais detalhes sobre esse hobby na reportagem. O aquarismo surgiu da pesca esportiva e apesar de enfrentar algumas dificuldades, os seus adeptos se unem para manter a prática de criar um animal de estimação em casa. Na nossa região é bastante escasso essa situação de peixes. E com a procura do conhecimento para poder a gente ter o aquarismo, eu tive a ajuda de várias pessoas aqui em Campina Grande, inclusive o Pedro, o Elton, o Franklin e outros amigos que também amam esse advento do animal pet que é no aquarismo. O amor por peixes surgiu por intermédio da pesca esportiva, onde os pescadores pescam o peixe de forma estratégica e reintroduzem o animal ao seu ecossistema. Esse amor cresceu desde o dia que eu peguei um peixe e machucou ele um pouquinho. Aí eu trouxe ele para casa para poder cuidar dele e acabou crescendo esse amor por peixes e acabou a gente tendo o aquário e apaixonando pelo aquarismo. Breno também é marceneiro projetista e através dessa sua vocação produz aquários customizados. E a gente somou essa aptidão para formular um ecossistema para os peixes, de forma que a gente trabalha com o MDF, faz os próprios aquários aqui na nova projeto. Enfim, através do aquarismo abriu-se outra porta, que também é fabricar aquários e propagar esse aquarismo em toda Campina Grande. Então aqui a gente tenta viabilizar o gosto do cliente, as peculiaridades de cada um, quer uma coisa, quer outra, um tamanho. Porque o tamanho também do aquário, ele caracteriza que também define o tamanho do peixe e o tipo de peixe que a gente quer criar. O aquarismo é uma prática peculiar e cada praticante tem seus métodos. Para quem quiser entrar no mundo do aquarismo, aí vai uma boa dica. E as pessoas que querem entrar nesse mundo do aquarismo, é bom. É bom porque você tem uma televisão em casa. Você tem um vídeo que não precisa você estar se preocupando tanto em rebobinar a fita, certo? Eu acredito que quando a gente para, senta, olha assim, traz uma paz, reflete uma tranquilidade. A gente pode ver assim o peixe, é interessante, é bastante mágico. Inclusive, a gente hoje pode ver nos dias atuais que muitas pessoas estão tendo essa convicção e atitude de ter um animal pet. A gente, como aquarista, a gente entende que o peixe faz parte da família e também ele é considerado um animal pet aqui. E esse bom em Campina Grande, eu acredito que veio para ficar, porque de uma hora para outra a gente percebeu e pôde analisar que muitas pessoas se identificaram, gostaram, amaram e também estão entrando no mundo do aquarismo. Legenda Adriana Zanotto